Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz para o almoço um purê de abóbora, que modéstia a parte ficou muito delicioso, muito saboroso. E normalmente quando eu faço purê de abóbora, eu já aproveito o embalo e depois eu já faço um pão de abóbora. Ele fica muito bom porque eu pego do purê de abóbora, que já está bem temperadinho, bem saboroso, então vocês imaginam o resultado desse purê, desse pão, fica sensacional. Porém, se você quiser fazer o pão de abóbora e não tiver um purê de abóbora, é só você cozinhar uma abóbora e amassar bem, deixar ela bem amassadinha para você fazer esse pãozinho super gostoso, super fofinho, um pão mais nutritivo. Então, vamos lá fazer comigo esse pãozinho agora para o lanchinho da tarde. Se você quiser aprender, é só vir comigo e já aproveita e deixa aquele like. Então, aqui eu tenho os ingredientes para o pão, menos a farinha de trigo. Então, tudo isso daqui eu vou bater no liquidificador, tá? Eu vou bater uma xícara de açúcar, faltando um dedo, tá vendo? De encher a xícara. Uma xícara de água, também faltando um dedo. Pode ser leite, tá? Mas eu vou fazer com água. Se você não quiser fazer com água, faça com leite, que fica também bem gostoso. Um ovo, uma colher de sal, estou usando uma colher de sobremesa aqui. Um terço de xícara de óleo, duas colheres bem generosas de manteiga, dois pacotinhos de fermento biológico, tá? Cada um tem 10 gramas, então 20 gramas que você vai precisar. E aqui eu tenho meu purê de abóbora. Eu tenho duas xícaras de purê de abóbora. Então, ou você usa o seu purêzinho já que você fez para o almoço, já aproveita, né? Ou cozinha a abóbora e a massa. Então, tudo isso daqui a gente vai bater no liquidificador, pra depois ir acrescentando a farinha de trigo. Aí a farinha de trigo eu não coloquei aqui porque não tem quantidade, tá? Até dar o ponto aí da massa do pão. Bom, então vamos lá. Vou começar colocando o ovo, a água, a manteiga, o óleo, e depois não se preocupem que eu vou deixar tudo calcadinho na descrição do vídeo a quantidade certinha, tá? O açúcar, o sal, agora eu vou bater primeiro isso daqui pra terminar de colocar o restante dos ingredientes. Então, batidinhos, agora eu venho com o fermento. Normalmente, quando a massa vai bastante açúcar, né? Mais pra doce, eles pedem pra colocar dois pacotinhos de fermento, tá? Se fosse mais pra salgada, um só, pra cada quilo, pra cada quilo de farinha, tá? Agora eu venho aqui com a abóbora. Essa minha abóbora aqui é a cabochã que eu tô usando. Aliás, é a abóbora madura que eu mais gosto, eu acho ela bem saborosa. Agora eu vou bater de novo, bater bem. Aí ficou tudo bem batidinho, agora eu vou colocar dentro de uma bacia. Olha que lindo essa cor, ele fica parecendo um purê, né? Um purê não, uma sopa de abóbora. Bom, agora é só ir acrescentando a farinha de trigo, até dar o ponto. Então, começa a colocar. Eu gosto de primeiro começar mexendo mesmo com a colher, pra depois, a hora que estiver bem já sequinho, aí começar a sovar. E é bom que é um pão, né? Um pão caseiro, não é nada de industrializado. Você tá incrementando o seu pão, né? Tá colocando, ó, abóbora, fonte de vitamina A, fibra, né? Então, só ir acrescentando farinha, sem peça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Pãozinho pronto, sovadinho. Agora eu vou deixar ele aqui dentro de novo. Aí, enquanto isso, você aproveita pra untar a assadeira que você vai colocar esse pãozinho, já deixa untadinha, enfarinhada, já lava a docinha que você sujou, tudo com calma, sem pressa, porque você vai ter que esperar mesmo o seu pão crescer. Então, dá pra fazer as coisas bem tranquilas. E eu quero agradecer vocês também, pessoal, pelo canal tá crescendo. Tô muito grata, muito feliz com isso, porque eu nem imaginava que ele ia crescer tão rápido assim. Quero convidar também vocês a assistirem os outros vídeos, tem bastante vídeo bacana aqui no canal. Você assistir, compartilhar com os amigos. E também, se você tiver Instagram, me acompanha lá, porque eu tô todos os dias lá. Algumas receitas eu faço lá também. Por exemplo, esse purê de abóbora, que eu fiz aqui no pão, eu fiz lá no Instagram também, nos stories, tá? Então, se você também quiser acompanhar no Instagram, sempre tem coisa legal lá também. E o Instagram é arroba andressa__borgo. Então, deixa eu adiantar as coisas aqui pra gente voltar pra finalizar esse pãozinho aqui. Olha como a massa já cresceu. Agora eu já vou modelar e depois deixar crescer de novo, tá? Aí cada um modela do jeito que gosta. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos umas bolinhas. Então, deixa eu adiantar as coisas aqui. Bom, então os pãezinhos já estão modeladinhos aqui. Deram, acho que 27, se não tô enganada. E agora, esperar ele crescer de novo. Aí eu vou pincelar a gema e depois colocar pra assar. Fica bonito, né? Eu adoro a cor que fica esse pãozinho. Agora, eles deram uma crescidinha, eu vou passar a gema em todos os pãezinhos. Pra ele ficar bonitinho, douradinho. E depois eu vou levar pra assar. Mãe, eu posso segurar pra vocês? E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou esse pãozinho. Meu Deus, olha esses pães. Que coisa mais linda. Olha isso. Então, esses aqui são os pães que estavam na assadeira retangular. E aqui eram os que estavam na assadeira redondinha. Olha que lindos que ficaram esses pães, tá? Um cheiro incrível. Agora eu vou abrir um pra vocês verem. Olha que lindos que estão na assadeira. Olha isso. Que fofo, gente. Agora eu vou aqui comer meu pãozinho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa o seu like. Me acompanhe lá no Instagram também. Arroba Andressa Underline Borgo. E manda foto do seu pãozinho pra mim que eu vou adorar ver. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre. Você é uma bênção. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.